Estava cheio? Ah, acho que tinha umas 15 ou mais, ou 20 mil pessoas. Estava lotado lá em Ibirapuera. E você permaneceu no Botafogo depois disso? Não, aí eu fui... Na época não tinha negócio de dinheiro, tinha emprego, né? Aí eu fui trabalhar na empresa de ônibus que era o GEAV, né? A Aviação Norte. Fiquei lá por cinco anos. Certo. Aí... Largou o Botafogo ou depois retornou? Não, aí... Fui embora, fui morar nos Estados Unidos, fui trabalhar lá. Voltei, joguei mais uma casa para o Botafogo já no final de carreira. Aí depois eu fui jogar só em quarentão mesmo. Certo. E agora o Botafogo está vindo com um novo projeto aí que depois vocês vão contar. O projeto das lendas aí do Botafogo, né? Que está fazendo bastante sucesso e já tem jogo marcado aí. Se quiser falar desse jogo, depois a gente fala do projeto. Eu vou deixar o... É que o Negra não assinou, meu irmão. Eles como presidente do Amigos da Velha Guarda. Nós fizemos uma reunião lá, uma diretoria. E nós fazemos um jogo por mês. Eu vou deixar ele falar que ele... Tá a par de tudo. É, tá a par. Só me fala desse próximo jogo aí. Acho que é dia 23, nego, de junho. É contra o Regional BML do Matarrado. Categoria 60 e 50 começando às 8 horas da manhã. Às 8 e meia da manhã. No Céu Jambeiro. Céu Jambeiro. É isso aí. Daqui a pouco...